ouça agora presente diário o devocional de todos os que buscam a Deus hoje é quatro de fevereiro o título de hoje é renovo leitura bíblica segunda carta aos coríntios capítulo cinco versículo dezessete versículo chave graças ao grande amor do senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade lamentações capítulo três versículos vinte e dois e vinte e três o novo costuma dar medo assustar sair da zona de conforto às vezes incomoda desafia apavora em casos extremos até pode paralisar contudo também é uma chance para obter maiores conquistas e realizações traz oportunidade de crescimento e aprendizado esse processo pode surgir em qualquer área da vida um emprego novo um lugar diferente para morar mudança de uma condição social para a outra novas amizades permanecer no que se conhece dá uma falsa sensação de segurança nos exime de questionar pensar tomar decisões por outro lado também é uma renúncia ao progresso em outras palavras é conformismo no entanto há uma novidade que todos nós deveríamos desejar e receber com grande alegria a nova vida de que fala a leitura bíblica ela está ao alcance de todos e baseia-se em algo que se renova a cada dia o amor e a misericórdia de de deus em cristo jesus esse amor e essa misericórdia se tornaram palpáveis e quem anda com ele é uma nova pessoa por isso não tenha medo do novo de deus hoje é a melhor ocasião para se apropriar deste renovo mesmo que haja tropeços não desanime não desista de confiar em deus sempre é possível recorrer a jesus deus deus trabalha todos os dias em seus filhos mas muitas vezes é preciso perseverança para enxergar e experimentar o que ele já fez e diferente de muitos empreendimentos humanos é certo que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de cristo jesus conforme paulo em filipenses capítulo 1 versículo 6 você já entregou sua vida jesus cristo para que ele a renove se ainda não desse passo agora mesmo se já o fez sua alegria com o que já mudou na sua vida pode ajudar outras pessoas não deixe de falar do que o senhor já fez em você ele está trabalhando incessantemente e você não pode ficar de fora dessa obra quem anda com deus tem vida nova você ouviu presente diário o devocional de todos os que buscam a deus acesse transmundial.org.br